Doutor Goldmann, em outubro de 92, o senhor recebe convite para ser ministro dos transportes. Voltando um pouquinho, quando se dá a posse do presidente Itamar Franco? Aí em 92, então, o impeachment do Collor e o presidente Itamar Franco, vice-presidente, assumem presença da República e começam a montar o seu ministério, porque no momento em que cai o presidente Collor, todos os ministros caem juntos, o ministério vai embora, simplesmente larga e vai embora, larga a sala e desaparece, assumem temporários, pessoas temporárias até que o novo presidente Itamar Franco escolhesse o seu ministério. E começa um processo de negociação do ministério Itamar Franco, um processo de negociação no qual, na época, o Quercia, que era presidente do PMDB, esteve muito presente e era presidente do Partido Itamar Franco, uma boa relação, buscando diretamente uma relação com todos os partidos que tinham realmente importantes, que tinham algo a dizer, procurando montar uma estrutura de apoio razoável no Congresso, diferente do que tinha o Collor. O governo Collor, o PMDB não participava, o PSDB não participava, então, o PT não participava naturalmente. No governo Itamar, o PT também se recusou, na época, participava, num tipo de contato, de ficar também na postura de oposição. Aí, o PMDB não é uma figura, o PSDB não é uma figura importante, decisiva, e a pontagem do que começou a ser feita. Eu, naquela época, estava na Câmara, deputado federal, tinha sido indicado pelo partido, pelo PMDB, para ser o relator da reforma política. Havia uma reforma, uma lei eleitoral, lei dos partidos políticos, que se pretendia reformar, fazendo uma reforma profunda, e eu fui indicado pelo partido para ser, provavelmente, o relator desse membro da comissão e o relator dessa reforma, dessa reforma política. Então, em outubro, começo de outubro, eu já comecei a estudar a matéria, a perfeiçoar. Eu me lembro que, enquanto isso, estava se montando o ministério do Itamar. Eu não tinha nenhuma pretensão de não passar pela minha cabeça e ser ministro, em nenhum momento. O senhor tinha relações com o presidente Itamar anteriores? Desde 1974, porque nós vimos a resistência de 1974. Em 1974, ele se elegeu senador. Nós elegemos o Coerce em São Paulo, eu era deputado estadual, eu era um dos mais importantes que o líder da bancada. Mas nós tínhamos, desde aquela época, muitas relações, muita proximidade. Talvez não intimidade, mas proximidade, sim. E se estava discutindo nomes. Nomes, eu nem estava pensando nisso. Eu estava já me dedicando a ser o relator da reforma política, a reforma eleitoral. Eu me lembro que, no começo de outubro, para ser mais exato, até eram poucos dias antes do dia 12 de outubro, eram aqueles feriados, haviam uns feriados, e eu estava até com os amigos, num sítio aí, num sítio não, num hotel em São Roque, estudando até o material. Eu me lembro que as pessoas me perguntavam, já tinha vários ministros que já tinham sido indicados. O ministro do transporte não tinha sido indicado ainda. Já se dizia que seria o deputado Luiz Carlos Santos. Tinha muita articulação com o pessoal de Minas, com algumas lideranças mineiras. Ele também é mineiro. Então, tinha muita relação lá. E se dizia que ele ia ser o ministro dos transportes. O Luiz Carlos Santos é um homem inteligente, inteligente, não advogado. Não tem nada a ver com a área especificamente. Mas era um homem considerado, tinha uma boa expressão política. E dizia que ele seria o ministro. E as pessoas têm me perguntado, diziam, não sei, a única coisa que eu sei é que fala-se muito no Luiz Carlos Santos, não sendo o ministro do ministro. No dia 12 de outubro, não sei se esses dias é uma exatidão, porque no dia 12 de outubro é o dia do meu aniversário. E eu voltei a São Paulo porque tinha marcado, naquele dia 12, no feriado, tinha marcado que saio com meus filhos. Fazia uma comemoraçãozinha, fazia aquele dia 12 de outubro no aniversário. Eu me lembro que eu cheguei em casa, e quando cheguei em casa tinha um recado, um recado na secretária eletrônica, da secretária de Itamar Franco, que queria falar comigo. Eu até brinquei, brinquei dizendo, olha, o Itamar está dando uma de Maluf, porque o Maluf sempre telefona quando chegava o aniversário. Eu sempre falava, frequentemente, no aniversário, o telefona e se congratula, olha, para dar o parabéns pelo aniversário e tal. E eu achei que o Itamar estava ligando para fazer isso, olha, está me ligando para me dar congratulações. Eu falei que minha mulher, olha, está dando uma de Maluf, né? Não dei muita atenção, está marcando com meus filhos, mas aí liguei, o telefone que tinha sido deixado, e falei com a secretária do Itamar. Essa secretária me disse, olha, o presidente realmente tentou falar consigo há algumas horas atrás, mas agora não vai dar para ele falar, porque está aí um rebuliço enorme aqui dentro, porque um helicóptero com o doutor Ulisses Guimarães e com o Severo Gomes desapareceu, saiu de ano e desapareceu. 12 de outubro de 92, para ser exato, seja a data, porque era aquele famoso desaparecimento do Ulisses e a morte do Ulisses e do Severo Gomes. E havia um rebuliço no Palácio, que estava tudo à procura, estavam, eram os governos se mobilizando para saber o que tinha acontecido naquele momento com o Ulisses. Aí que eu fiquei sabendo, então, que havia, de fato, alguma coisa que tinha desaparecido, não sabia que tinha morrido. Mas também tinha um... resolvi ligar para o Quércia naquele momento. Falei, Quércia, estou recebendo... E aí, Férbio, o que está havendo? Alguma coisa está havendo, porque ele me ligou, não era para o aniversário. Pelo jeito, não era para o aniversário, era para alguma coisa. Aí liguei para o Quércia. Falei, Quércia, você tem alguma ideia do que o Itamar... Falei, não, o Itamar andou me perguntando alguma coisa, algumas coisas sobre você. Então, pode ser que ele até te convide para alguma coisa. Ele andou fazendo perguntas e até me consultando, sabendo, cara, a minha opinião. Porque o Quércia tinha uma objeção muito grande ao Luís Carlos Santos. E ele transmitiu ao Itamar que ele não tinha objeção a mim, que tinha boa relação comigo, que tinha uma secretária dele, uma relação muito boa com ele. Ela pode ser até aquele que eu esteja pensando em te convidar para alguma coisa. Bom, eu liguei, fui abrir o Jornal Nacional. O Jornal Nacional dizia, olha, o Ministério está quase todo formado, mas o Ministério dos Transportes ainda não foi escolhido. Mas deve ser um engenheiro do PMDB de São Paulo que não tem vinculação com as empreiteiras. No momento, eu ia ter vinculação com empreiteiras. Ele estava sentado e eu falei, levei um susto, né? Falei, epa, fiz uma relação dos engenheiros, que há vários, acho que tinham cinco engenheiros, quatro, cinco engenheiros. Mas um achava que não era impossível, o outro tinha sido eleito prefeito naquela última eleição, na eleição de 90, então ele não ia ser ministro. Outro estava, também achava que não era possível. Opa, engenheiro do PMDB de São Paulo, que não tem ligação com as empreiteiras, eu falei, o único que eu conheço desse sou eu aqui. Mas não tinha até então recebido nenhuma informação de fato. Mas é aquele dia, aquele rebuliço do desaparecimento do Ulisses, e no dia seguinte eu fui a Brasília, e isso tocou no assunto mais, não falei com o Tamar. Dois dias depois, eu estava lá em Brasília, foi lá pela quarta-feira, mais ou menos, eu recebi um telefonema no qual o Fernando Henrique estava me ligando. O Fernando Henrique, então, era já ministro do momento já era ministro das Relações Exteriores, eu tenho a impressão ainda, das Relações Exteriores. Estava me ligando e me disse, olha, eu estou aqui do lado do presidente Tamar, e ele está querendo convidar você para ser ministro dos transportes. Você aceita? Aí eu disse, claro, é uma honra. Sim, isso é um transporte no meu país. Aí ele passou o telefone para o Tamar e o Tamar fez o convite. Vem aqui, fez o convite, aceitei, vem aqui para assinar o livro. Caraca não tinha transmissão, não tinha nada, porque a mudança de governo, o governo anterior desapareceu, se fumaçou. Então você não tinha nem... Eu fui ao palácio assinar o livro, assinei o livro, o Tamar me disse, daqui alguns dias vai te chamar para a gente conversar sobre a área de transportes, assinei o livro, absolutamente sem, vamos dizer assim, não imaginava que isso poderia acontecer. Poucos dias antes, em que a minha cabeça pudesse acontecer. Desci, até eu desci, eu me lembro que eu desci, falei, bom, tinha acabado de ir para o ministério, assumi. E eu desci, não tinha carro, nada, não sabia. Não sabia onde era o ministério. Nunca tinha entrado no ministério, porque eu era oposição sempre. Oposição não vai ao ministério, oposição fica na sua. E eu não sabia onde era o ministério. Eu desci, encontrei o ministro da Marina, era o ministro, falei, ministro, o senhor não quer me dar uma carona? Pois não, onde o senhor quer ir? Quero ir no ministério dos transportes, mas ministro, eu não sei onde fica. Aí ele disse assim, então, eu sei onde fica. E me levou, naquilo que era primeiro o ministério da infraestrutura, que era o Rolando Collor, o ministério da infraestrutura, e o Itamar dividiu em comunicações e transportes, duas áreas. Quando eu cheguei então no prédio, o ministério das comunicações já tinha sido expedido antes, já tinha assumido, já tinha tomado a sala, já tinha tomado os lugares. Eu cheguei lá procurando um espaço, uma salinha, onde pudesse me instalar como então ministro dos transportes. no Brasil. Essa foi a... o meu momento. E é uma coisa muito interessante, porque eu nunca soube direito a razão da escolha. A minha escolha. Uma vez, já no ministério, muitos meses depois, meses depois de eu ter assumido, eu fiz, eu estava em um despacho com o Itamar, e falei, Presidente, me diga uma coisa, olha, tem uma coisa que até eu gostaria de saber. Por que o senhor me convidou para seguir isso? Por que a sua escolha caiu? Ele me olhou daquele jeito, ele me olhou e falou, uai, porque eu te conheço há muito tempo. Só isso. Uai, porque eu te conheço há muito tempo. Aí ele falou, bom, não tem mais o que perguntar, tchau, tá bom, obrigado, o que ficou para mim é apenas isso. Claro que ele fez a ligação política, eu acredito que o Fernando Henrique, na época, teve alguma importância nessa decisão, que ele deve ter, ele se avalia muito com o Fernando Henrique, deve ter consultado o Fernando Henrique, o Fernando Henrique deve ter opinado, o Kuerstner já tinha dado, já tinha dito, tinha dado uma opinião sobre isso antes, e ele me conhecia, ele me conhecia também, já desde antes. então era uma figura para ele adequada, porque ele queria sempre que fosse uma figura que conhecesse a área, fosse um engenheiro, apesar de eu nunca ter muita intimidade com a área de transporte, eu sou um engenheiro civil, muita intimidade especificamente com a área de transporte. Claro que você rapidamente absorve qualquer área de infraestrutura, mas foi essa de fato. O senhor levou a sua equipe para lá, o senhor criou uma equipe nova? Não tinha nenhuma equipe, não tinha absolutamente ninguém. Eu fui para lá, sentei lá, uma sala, disse assim, bom, agora se começar a ver, me dê aí o organograma, peguei o pessoal que ainda estava lá, funcionário, me dêem o organograma desse ministério para saber o que é que tem, porque nem organograma eu não tinha a mínima ideia de como é que era. Não tinha um secretário executivo, tinha um secretário, tinha um chefe de gabinete, eu não tinha nenhuma ideia de diversas secretarias, secretaria de transportes marítimos, secretaria de transportes terrestres, secretaria de transportes, enfim, de vários tipos, e eu não tinha a mínima ideia dessa estrutura e como é que era. Então a primeira coisa é procurar alguém da área para poder ser o meu secretário executivo, para começar, que é o elemento mais importante, fiquei, quem é que eu chamo para isso? Porque eu não tinha a mínima ideia, a mínima ideia de começar. Me lembrei da existência de uma pessoa que tinha feito economia e que tinha feito engenharia também e que era um amigo meu e que estava, por acaso, naquele momento, na presidência do Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura, confia, que era o Frederico Lucinda. era um cara da área, um cara muito ligado a toda aquela área, dessa área. Aí procurei o Frederico, o Fred disse, olha, eu quero te convidar já para você assistir a celebridade do Conselho Federal de Engenharia. E ele acabou, vindo, evidentemente, eu e ele usamos muito da própria estrutura do Ministério. Pouca gente nós trouxemos de fora, equipe de fora, usamos muito da estrutura do Ministério. A estrutura do Ministério é uma estrutura estável, histórica, estável. Então, você tendo algumas figuras na cabeça do Ministério, você não precisa de mais, não é nada do que o restante, a própria estrutura do Ministério da Sé. É assim que deve ser. É assim que deve ser sempre. O setor público. Você tira uma pequena camada na cabeça, ministro, secretário executivo, chefe do gabinete, eventualmente, alguns secretários de algumas áreas, mas basicamente o convite todo fica. E é o que aconteceu. É assim que é o exercício dessa... E que planos o senhor começou a traçar para o seu Ministério? A primeira coisa que você vai ver quando você acha que o seu Ministério é você ver o orçamento para ver o que você tem em mão. Qual é o estado da arte? Eu diria que a gente encontra situação horrorosa do ponto de vista da estrutura toda de transportes. Você encontra o que tem de rodovias em péssima situação. O levantamento mostrava que a maioria das rodovias estavam em situação ruim, tinha pouca coisa e boa situação. Tem de rodovia pelo Brasil inteiro. verifica que no setor dos portos se tinha enormes problemas. O setor dos portos ainda não tinha sido aprovada a lei dos portos. Ela tinha sido discutida na Câmara. Nós tínhamos aprovado na Câmara, e eu era deputado ainda, e estava no Senado naquele momento na lei dos portos. Dá uma modernização, abertura, vamos dizer assim, dos portos para participação privada, para constituição de terminais, portuários privados. Era uma modernização, uma lei bem modernizadora, que aliás foi mandada na época pelo governo Collor. Mas uma bastante avançada, tinha sido aprovada, eu participei dessa discussão na Câmara, com um conflito imenso com as categorias profissionais do porto, os portuários, os estibadores, carregadores, porque ainda a estrutura desses funcionários era aquela mesma de décadas e décadas. Ainda se trabalhava com a ideia de que o senhor bota o saco nas costas e leva o saco para o navio. Leva o saco para o navio, porque você... Era aquilo. Aquilo não existia mais. Aquilo já começou a ser feito, era tudo mecanizado, cada vez mais mecanizado. E, no entanto, você tinha um custo enorme, porque toda aquela gente estava lá e recebia, mesmo não tendo o que fazer. um trabalho. Então, os custos eram muito altos. Tínhamos que fazer uma reforma no setor portuário, a lei já estava no Senado. O setor aéreo era, e é até hoje, uma coisa absolutamente estranha, porque o setor aéreo nunca foi vinculado ao Ministério dos Transportes, foi vinculado ao Ministério da Aeronáutica. de transporte aéreo, é vinculado ao Ministério da Aeronáutica. O transporte marítimo, não, não, não é vinculado à marinha, não. É do Ministério dos Transportes mesmo, que é normal, que é natural, mas o aéreo, não. E é até hoje vinculado ao Ministério da Aeronáutica. É um caso único na América. Eu estive em Uruguai pouco tempo depois, como ministro, discutindo os vários aspectos de transportes na área da América do Sul, e quando foi discutir transporte aéreo, eu tive que me retirar da reunião, porque disse, no meu país, infelizmente, eu não posso falar pelo transporte aéreo, porque ele não é dos transportes, ele é da Aeronáutica. Todo mundo me olhava com uma cara assim de louco, né? Que diabo? Que país é esse, né? Até hoje é assim. Foi incrível que pareça. Até hoje é assim. E as ferrovias? As ferrovias em péssima situação? E não, para tudo isso, para tudo isso, você não tinha recursos de lucro. Os recursos para investimentos que tinham sido, no passado, tinham sido algo como 2% do PIB, eram, naquele momento, 0,2%. Um décimo do que tinha sido. No passado, tinha sido 2% do PIB, passou a ser um décimo daquilo lá que se investiu. Portanto, não dava para você fazer manutenção, não dava para você fazer conservação. Era uma situação muito difícil. Eu diria que melhorou um pouco, mas não tanto. Ao mesmo tempo que tinha um desafio de inserir o país dentro da perspectiva da globalização, da abertura. cada vez começava mais nessa direção. O fato concreto é que nós tínhamos um quadro muito vivo. E ver o orçamento, analisar o orçamento, eu vi que não tinha comissão. Atraso de pagamentos, inadimplência nossa, preços altos, os preços altos que você tinha, porque o sujeito fazia, o empreiteiro fazia uma aula, não recebia. Então o preço era lá em cima para cobrir para ele o desgaste do dinheiro que ele ia receber não sei quando. Então eu, naquela época, eu me lembro que eu acertei, então já na época o ministro da fazenda, o senhor Alericardoso, eu fui a ele e falei, olha, eu quero culminar com você uma coisa. O dinheiro é pouco. Você vai me dizer o que você pode me dar de fato. Eu quero saber o que eu vou receber e o dia que eu vou receber. você me diz o quanto. Quanto você vai pagar? Quanto é possível você me dar de dinheiro? Se eu x, eu preciso de tanto, mas enfim, você vai dizer, só posso dar tanto. Ok, eu vou aceitar e não vou discutir, mas você tem que me dizer. O dia, exatamente o que você vai me dar esse dinheiro, o quanto em cada dia que você vai me dar. Então é uma coisa, eu vou começar a fazer licitações e eu não vou atrasar um dia de pagamento. Eu quero fazer cair o preço nas licitações, garantindo ao licitante que a partir de agora os pagamentos serão feitos. Serão feitos os pagamentos. Então eu tenho um atrasado e resolve o atrasado, vão cobrir o atrasado e a partir daí de zero sempre com coisa rica. O que foi feito vai ser pago e eu tenho esse dinheiro e não vai faltar. como disse comigo, cumpriu. Cumpriu. Uma vez só em que o secretário tesouro era o meu de Portugal, atrasou um dia, dois dias, eu lhe dei para ele gritando no telefone, fazendo o maior escândalo possível imaginável a ponto de o prédio inteiro do Ministério do Estado só ter ouvido o escândalo que eu fiz, que atrasou em poucos dias. fui ao presidente Tamar e disse presidente, o senhor deve ter ouvido a gritaria que eu fiz, porque eu não admito o combinar isso e não admito o descumprimento da situação. Descumpriu. Aí voltou, falou, o Fernando Henrique, o Fernando Henrique, botou em nome nas coisas e continuou. Então, eu tinha muito pouco dinheiro, muito pouco recurso, mas aquilo que eu tinha eu fui cumprido. Fui definindo o que era a prioridade. Por exemplo, uma das prioridades, as estradas não tinham sinalização. Você imagina, você está numa estrada, numa estrada, num dia de chuva, à noite, não tem sinalização, no piso, não tem sinalização nenhuma. É um risco de vida brutal. O senhor saía do Ministério para visitar as estradas? Sim. Eu fui exatamente fazer, a minha primeira coisa é a seguinte, eu vou fazer visitas, eu não quero fazer visitas de helicóptero, eu vou fazer visitas de carro. Então, eu peguei, por exemplo, fui de São Paulo pela BR-116, para conhecer a BR-116, como eu estava. São Paulo, a divisa do Paraná, barra do tudo, fui de carro, eu ganhei no meu carro. A questão deu mesmo, sentir como é que o quadro estava na ilha, eu senti que estava na rua. Fiz a mesma coisa na Dutra, na Via Dutra. Eu vim em São Paulo, fui até Rio de Janeiro, eu voltei, eu senti como é que está a Via Dutra. Então, fui fazendo isso nessas áreas onde eu pude fazer, porque eu não pude fazer isso no Brasil todo dessa forma. Mas, fui verificando quais eram as áreas prioritárias e onde eu tinha que realmente fazer com pouquíssimo recursos. Não tinha muito como discutir, porque os recursos eram muito pequenos mesmo para investimentos. Então, era melhor fazer, eu tinha uma placa que dizia, o Ministério dizia, é... que a prioridade era recuperar o que já existia, não fazer nada de novo. O que já existia, o que estava em andamento, não ia terminar. Essa harmonia... Não ia começar nada. Não vou começar nada, não começo obra nenhuma enquanto não terminasse, que estão andando, enquanto não fizer, não fizer reconstrução ou recuperar aquilo que é o patrimônio que está sendo destruído. Eu não vou começar nada. inaugurar às vezes uma estrada, um trecho de estrada que estava em andamento, e a pessoa me dizia, como é que você vai agora, vai fazer mais daqui para não sei aonde? Eu dizia, não, não, não vou fazer nada. Tem muita coisa para terminar ainda. Tem muita coisa para terminar. Então, fui ver, fiz um painel na Câmara, fiz um grande painel que eu chamei o Painel das Obras Inacabadas. Coloquei toda a Câmara, os corredores, todos os lados da Câmara, um grande painel, mostrando a fotografia de todas as obras que estavam em andamento e que não estavam em que os filhos começaram e não estavam inacabados. Ferrovia do Aço, por exemplo, enorme, seria uma ferrovia, está pronta, em que você via só os pilares saindo no meio da floresta, enormes, ou lúmenos no meio da floresta, com algumas plataformas feitas, poucas, com túneis, buracos nas montanhas. Você tinha ver, tinha um buraco, mas não tinha nada que chegasse ao buraco e nada que saia do buraco. Coisas colocadas estão nesse pé, praticamente paradas. Encontrava pontes onde você tinha a ponte, mas não tinha chegada nem a saída da ponte. Ou então, às vezes, você tinha a estrada que chegava até um determinado rio, mas não tinha a ponte feita. Então, era um desastre de ponto de vista do planejamento. Aquelas estradas na Amazônia, no Nordeste, monumentais... Péssimas, em péssimas condições. Fui visitar a Amazônia, recorri àquele... Lá eu fui de helicóptero, fui ver uma, não sei lá, uma estrada da Amazônia, comida na Amazônia, e... esse é o número dela, na qual você não gestia mais estrada, tinha acabado a estrada. O rato que tinha comido, a estrada, não gestia mais. Então, o que você via, de fato, era uma... que degringolou na infraestrutura do nosso país, nessa área de estrada. Fui ver portos. Era uma coisa absurda, porque tinha um pouquinho de dinheiro para cada porto. Com esse pouquinho de dinheiro, você não fazia absolutamente nada. Todos os portos estavam olhando. Por quê? Porque eram todas as instinações políticas. Na Paraíba, tinha que ter o porto de Cabedelo, porque tinha um interesse ligado ao porto de Cabedelo, e se dava um bustão. No Rio de Janeiro, eu tinha o porto de determinado porto, você é de São Paulo, Rio, Natal, em vários lugares do país, você tinha um pouquinho de dinheiro, não fazia nada. O que eu fiz? Cancelei todos os contratos, transformei todos em quatro contratos. Concentrei os quatro contratos para que a gente pudesse nesses quatro contratos, que eram o Porto Santos, o Porto do Rio de Janeiro, não lembro mais dos outros dois, talvez tenha sido Vitória, mais algum, que é o Rio Grande do Sul, que é um porto importante, o Rio Grande. Comecei a mexer na Casa do Rio, no caso dos Portos, e aí consegui a aprovação no Senado, porque eu estava, ela tinha sido aprovada na Câmara, dos Portos, estava tramitando no Senado. E o Itamar tinha uma posição muito naquela história do não querer se confrontar com os trabalhadores, com os portos. Ele não mexia para que o projeto fosse adiante. Então, o projeto estava parado no Senado. Um dia, não sei se um jornalista, acho que a Globo estava muito impressionando, a Rede Globo, para que fosse feito o projeto de mobilização, os portos, um jornalista perguntou para o Itamar. Mas, presidente, e a lei que está lá no Senado, não se move, não acontece nada? Aí o Itamar deu uma declaração que lhe um jornal. Não, mas, esse problema não é meu, é do meu ministro. Como é do meu ministro? Sou eu. É comigo? Ah, então é para já. Correndo para o Ministério, mandei fazer o memorial naquela hora, memorial específico, peguei os memoriais, fui ao Senado, líder por líder, Covas era o líder do Senado, líder por líder, de cada partido, falei, quero que eles aprovem. O som do governo aprovar já. No dia seguinte foi aprovado. Estava parado. No dia seguinte foi aprovado. O Covas tinha sobre dificuldades, que era de Santos, de um dos portuários, de uma apressão muito grande, foi aprovado. Então, mas, veja como as coisas são difíceis para andar, são difíceis elas andarem nessa área, nessa área de... Quando eu fui visitar a Dutra, a Dutra, a Dutra era um desastre completo, uma situação terrível, estreita, duas vias, mas estreita, já não tinha mais pedágio, que o pedágio tinha sido no começo da existência da Dutra. A Via Dutra, depois, como não se mexeu no preço do pedágio, o que se cobrava de pedágio já não pagava nem a operação de cobrança. era mais barato você fechar. Então, fechava os pedágio por muito tempo. Então, não tinha pedágio e não tinha dinheiro para fazer a manutenção da estrada. Foram em péssimos condições. Aí, eu vi isso daqui também na ponte do Niterói. A ponte do Niterói, uma ponte que você tinha relatórios dizendo de problemas graves que estavam na Baía da Guanabara, as águas da Baía da Guanabara afetando as estruturas da ponte. Era uma coisa assustadora. O rendimento não queria nem divulgar isso. Mas era uma coisa assustadora. E não tinha dinheiro para fazer nada. E fazer grandes investimentos na ponte para recuperar a infraestrutura, recuperar o tablado. O Ministério tinha uma estrutura centralizada ou tinha unidades descentralizadas? Ela era centralizada. Ela tem as suas unidades do Rio de Janeiro e tinha as suas unidades também. Mas as decisões políticas principais eram basicamente centralizadas. Operacionalmente, você tinha controle e fiscalização mais descentralizados como deve ser. O senhor manteve a estrutura como encontrou? Mantido. Não tive grande mudança na estrutura. Não tive grande mudança. Mas eu fiquei um ano e três meses no Ministério. Agora, fora a questão dos portos, o senhor teve algum outro momento mais crítico de cobrança da imprensa com relação às estradas? Com relação às estradas eram cobranças permanentes, porque você tinha acidentes nas estradas, sem problemas. No caso da Via Lutra, era muito comum um ônibus sair de uma via para outra via e morrer dezenas de pessoas morrendo por um acidente na Via Lutra. eu fiquei pensando o que eu vou fazer, como é que eu vou trabalhar? Eu não tenho dinheiro público, não tenho recurso para fazer isso. A situação é dramática. Meu Deus, por que é que não se está, através do pedágio, recolhendo recursos para você fazer a manutenção da estrutura? Naquele momento, não tem mais pedágio no Brasil, em lugar nenhum. Por que é que que não se pode fazer isso daqui? Aí eu resolvi bancar esse negócio. Eu fiz um projeto com cinco estradas para serem concedidas ao setor privado, recolhendo, fazendo o pedágio, recolhendo o pedágio e fazendo investimentos em tal, na estrada. A Vítor, o Monte Rio de Terói, a Osório Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que eu vejo lá, a Rio Petrópolis e a Rio Teresópolis. A ideia era você recuperar essas vias todas, em alguns lugares fazendo até duplicações. Por exemplo, o projeto da Dutra era uma duplicação no trecho todo de um lugar que é bom sucesso, que é o Rio hoje, que existe, e também a mesma coisa na Baixada Santista, na Baixada Fluminense, também da mesma forma. Com viadutos e passarelas e acessos e toda uma série de obras, obras de separação das orgias, muretas de separação das orgias, para transformar aquilo que é uma estrada antiga, muito antiga, de adultos, mas para dar condições de ela funcionar, do jeito que ela estava na hora possível. O ponto, para poder recuperar a ponta e não ficar sob o risco de amanhã, essa ponta poder ter um acidente desmoronamento de algum negócio gravíssimo. Então, montamos, montei um projeto de 8 mil quilômetros, dos quais 800 quilômetros imediatos, que eram essas cinco obras, essas cinco licitações que eu toquei. Deixaria a restante para um segundo momento, até porque eu não sabia se ia ter gente interessada, ia ter empresários interessados. Eu tinha a mínima ideia, tanto é que na primeira licitação, que foi da Dutra, início, publicado o edital, a gente fez o edital, uma coisa diferenciada, mas eu não tinha certeza de se ia ter concorrentes para isso. Só que no dia da abertura, da entrega dos envalocos, eu fui lá, saí do DNR, para ver se tinha alguém que ia entregar envalocos. Eu tinha uns 20 concorrentes, uma fila grande, aí a gente desanudiu, tem interesse privado, interesse privado em fazer os investimentos, eram grandes investimentos, para serem feitos, recolher pedágio, recolher pedágio. E foi aí que começou o processo de concessão, foi em 98. Na sua gestão? Na minha gestão. Que começou a Nova Dutra, esse processo. A Nova Dutra foi a empresa que venceu a licitação, deu o nome de Nova Dutra. Nova Dutra. Depois ela já passou por outras mudanças, oposição, propriedade e tal, mas a Nova Dutra, a concessionária daquele... que é a ponte do Niterói, você vê essa coisa funcionada hoje. Mas, e as coisas funcionaram, funcionaram bem. Tanto é que, em todas as pesquisas de opinião que a gente fez, posteriormente, já anos depois, todas as pesquisas de opinião, a Via Dutra era considerada, apesar de ser uma estrada velha, em que ela não tem as rampas subidas, hoje, não se faz rampas daquele tamanho, não se faz curvas tão fechadas, raios de geração tão pequenos, se faz raios de geração maiores, não é a moderna rodovia, não é nenhuma bandeirante, tem uma castelo, mas é a antiga recuperada. Então, hoje, hoje precisa mais, precisa quase que duplicar de novo essa mesma estrada que nós tínhamos. Mas, naquele momento, foi uma... foi uma... salvação, foi um resultado excepcional que se teve, tanto na ponte, quanto lá, quanto nas outras estradas também. Então, esse talvez tenha sido um dos trabalhos mais importantes que a gente realizou no Ministério. Outra coisa que foi importante também no Ministério foi, nós temos uma empresa, uma empresa de cabotão, empresa de marítima, transporte marítimo, Lloyd, Lloyd Brasil. E se dizer que não podia mexer com Lloyd, até porque, não sei se é verdade ou é fantasia, é bonito, que o Itamar, Franco, que é nascido num navio do Lloyd, um navio chamado Itamar, porque vieram os navios do Lloyd que eram com mar, Itamar, isso que é mar, não sei se isso é uma verdade ou não, nunca se confirmou isso, mas ele tinha, ele tinha um, o Lloyd era uma... Navegação comercial. Navegação comercial. O Lloyd tinha que concorrer com todas as empresas da navegação do mundo todo. O Lloyd constituído mais ou menos de mil funcionários, todos eles de altíssimos salários, com uma absoluta incapacidade de competição com os asiáticos, onde tem um trabalho escravo de malaios, de indonésios, de não sei, de todos os vários países lá da Ásia, não sei se naquela época era assim, não sei se hoje ainda é assim. Navios novos, modernos, rápidos, com situação de comercial, com empresas comerciais, facilidade. Nós tínhamos o Lloyd, que era uma empresa estatal que tinha uma série de navios. A maioria dos navios já eram navios ultrapassados, não tinha condição nenhuma de competição. E o nosso navio do Lloyd, quando ele ia para o exterior, em cada porto onde ele parava, ele era arrestado. A justiça daquele país, daquela cidade, mandava arrestar o navio porque ele tinha dívidas em tudo que é porto do mundo. O Lloyd tinha dívidas. Em todos os países do mundo, o Lloyd tinha dívidas. Então, onde ele parava, o juiz mandava arrestar. E aí era uma bagunça porque os marinheiros que estavam lá queriam voltar para o país. Queriam voltar para o país. Então, você tinha que mandar buscar, às vezes, de avião, os marinheiros. As esposas dos marinheiros, as famílias faziam manifestações no Rio de Janeiro porque os marinheiros estavam presos lá em algum lugar. E você tinha, você levava produtos para entregar em algum lugar, não conseguia entregar porque o navio ficava arrestado. Não. Aí, a conclusão que eu cheguei, não tinha outro jeito. Eu fui ao Itamar, disse que estava na primeira coisa assim, eu quero mandar voltar todos os navios. Não para mais em porto nenhum. Vem tudo para cá. Vem tudo para cá e fica tudo passando até a gente resolver o que faz pelo outro. Porque do jeito que está, não dá para o Lloyd se movimentar. O navio não pode sair daqui. Se saiu daqui, ele é arrestado, vai dar mais problema do que ele ficar, se ele ficasse parado. Aí, ele concordou. Essa é uma característica do Itamar, muito grande. Eu sempre tive facilidade com ele, nesse sentido. Em vários momentos, eu levava para ele, levava as coisas para ele, perguntava. E ele sempre dizia sim, sim, não, está ótimo, é isso mesmo. Até um dia, brincando com ele, falei, ô, presidente, sempre que eu não trago as coisas aqui, diz que está tudo bom. Mas não ficou nada, não tem nada ruim, alguma coisa não está de ruim aqui. Aí, ele dizia assim, uai, mas se está bom, é porque está bom. Eu falei, eu tenho dinheiro, não é? Uai, se está bom, é porque está bom. E, quando eu fui levar na gola do Lloyd, ele falou, mas, e depois, o que nós vamos fazer com o Lloyd? Eu falei, só entendo, pode fazer uma coisa, é fechar. Fechar. Mas não dá para privatizar, não dá para vender. O que vai fazer com aqueles mil trabalhadores que estão lá? preocupação, o que vai fazer? mil funcionários. É bom, a conta é o seguinte, o dinheiro que nós vamos deixar e gastar por mil, nós vamos poder contratar uns cinco mil em muitas áreas. Vai fazer mais casa, vai fazer mais saneamento vasco, vai fazer mais uma série de coisas, vai fazer mais investimentos, e você vai utilizar esse dinheiro para pagar cinco mil nos trabalhadores. então o senhor vai desempregar mil, vai desempregar cinco mil. Agora, tem um problema político, isso é verdade, é que aqueles mil que o senhor vai demitir tem nome e RG. E os cinco mil que o senhor vai admitir, senão o senhor não tem nome e nem RG, o senhor não sabe o que é isso. Então, reação política vai ter, como realmente teve. Mas, no fim, ele se tentou, fez uma tentativa, fez uma tentativa de privatizar, ninguém se interessou, e o governo decidiu, ele já não estava mais no ministério. Quando o senhor saiu do ministério, o senhor conseguiu fechar o lance? Não, mas ele já estava em fase de tentativa de privatizar e liquidação. E depois ele acabou sendo liquidado com o tempo. O senhor fica um ano e três meses, quer dizer, até dezembro de 93? Até dezembro de 93, porque aí se aproximavam as eleições de 94, e eu tinha que me desincompatibilizar para me candidatar à reeleição. Para me candidatar à reeleição. Nessa época, dezembro de 93, o plano real ainda não tinha sido implantado? Não, não. É do ano seguinte? Ano seguinte. O plano real é de 94. De 94, se começa a elaborar o plano real, é de 94. O senhor era, do PMDB, o único ministro no governo de Itamar? Não, não. Tinha mais ministros, Paulo Júlio Azar, Ministro da Agricultura, nós tínhamos mais ministros do PMDB, lembro de todos eles, ministros também de Goiás, do PMDB, vários, e tinham liderança, por exemplo, líder do governo na Câmara, no Senado, era o Petsimon, do PMDB. Então, você tinha uma participação no PMDB, talvez a mais expressiva era o Petsimon. O partido participou. O Fernando Henrique já era o PSDB. O Fernando Henrique já, então, já participou. E a situação em São Paulo, com o governador Cleurinho e o ex-governador Coéssia, nessa ocasião, como estava? A partir de 91 da eleição, e aí não sei lhe dizer todas as razões para isso, mas começou a haver muito atrito entre o novo governador Cleurinho e o ex-governador do Pets. Atritos esses que foram gravíssimos, eu diria que até que nunca se resolveram, porque o conflito foi muito forte, as subjeções eram... Todas as tentativas de conciliação não deram certo. Eu mesmo assisti uma tentativa de conciliação, como eu vi daquele deputado, na época que era conhecido o chefe da casa serviu do Coéssia, um cara que foi escrito parecido, ele fez uma festa, era um churrasco, tentou aproximar os dois e a reação do Coéssia à aproximação foi total. Não admitia de forma nenhuma, mas qualquer aproximação tem uma... Isso incendia o partido? não chegou a acendir porque o Fleury não tinha expressão partidária. Na realidade, ele tem uma expressão como governador, ele tem uma força como governador, mas não é não líder político. Uma liderança política equivalente ao que tinha o Kersen. Então, naquele período de 93, 94, o Fleury foi o governador, tentou em 94, uma emenda constitucional já então aí na revisão constitucional. Nessa revisão constitucional, quando eu voltei do Ministério, terminei o meu meu período de Ministério, voltei em 94 para ser candidato, 94, nós estávamos em revisão constitucional e eu fui um subrelator, passei a ser um subrelator. O Jobim, Nelson Jobim, era o relator da revisão constitucional. foi uma revisão, não se conseguiu fazer a revisão. Se teve a revisão em alguns poucos pontos, não se conseguiu entrar, mas eu passei a ser o subrelator da área de infraestrutura e tal, preparei por uma série de mudanças que deviam ser feitas na área de infraestrutura. Mudanças que não aconteceram então em 94 na revisão constitucional foram acontecer depois no governo que não é recarguido. Então, mas eu fui o subrelator na revisão constitucional. Mas o conflito do Fleury passou a ser até comigo. Eu passei com o conflito com ele porque o Fleury queria aprovar uma emenda constitucional e queria que todos nós da bancada de São Paulo votássemos a favor de uma emenda constitucional que diminuía o prazo de desincompatibilização de uma maneira que serviria especialmente a ele para que ele tenha um prazo menor de desincompatibilização para que ele pudesse sair do governo ainda em 94 e ser candidato a presença de república. Mas saí com pouco tempo já na proximidade da eleição. Eu fui contrário achei que não devia aprovar aquilo lá que eu era contrário a isso e ele insistiu muito comigo e eu não concordei e não votei da forma como ele achava que me podia se votar. Ele aí fez uma série de represálias a mim a amigos meus que estavam no governo naturalmente várias pessoas com discípulos com relações mas íntimas ele é uma atitude não foi uma atitude correta uma série de represálias que ele fez lá no governo mas depois nós retomamos contatos e passamos a ter uma relação uma relação eu que tinha sido praticamente o autor da invenção do nome dele lá atrás em 1990 um candidato a governador que eu tive essa ruptura com ele e depois voltamos a ter uma relação equilibrada normal mas até que o território federal também foi impedido quando vemos depois tivemos até um episódio que mais tarde eu vou citar quando eu fui candidato a presidente do PMDB se já foi em 90 e em 95 o candidato a presidente tem muitos episódios aí nós voltamos até relações próximas quando o Fleury ele chegou a ter alguma expressão maior nacional que amparasse esse desejo dele de se candidatar a presidência o governo do São Paulo sempre tem uma projeção de só muito irritável e o ex-governador saiu muito bem do governo foi uma projeção muito grande depois desgastou nos anos seguintes porque o conflito interno do PMDB desgastou muito fortemente naquela época o ex-governador governador do Paraná então Roberto Requião chegou a ponto de criar o Disque Quércia era para que as pessoas pudessem fazer as denúncias de falcatrua teriam sido feitas pelo Quércia algo que foi que desgastou muito o Quércia porque ficou o Quércia não tinha muita simpatia da mídia existia uma coisa da mídia paulista contra o Quércia que um pouco não se explica muito não se explica evidentemente pelas acusações a ele nunca foram confirmadas mas tem muita acusação de atos de imprimidade que ele teria cometido mas tinha além disso existia uma componente de preconceito contra um italiano filho de migrante coisa meio interiorano caipira sem grande nível intelectual e havia havia isso o Quércia era um cara de uma sensibilidade muito grande muito esperto muito inteligente chegou e chegou e havia uma resistência muito grande do pessoal que depois fundou o PSDB em aceitá-lo como é havia havia sim de uma parcela que tinha esse conflito foi imanente durante muito tempo primeiro foi do Montoro com o Quércia e depois foi do próprio Fernando Henrique com o Quércia ele não não se não se dava o Quércia se sentia um pouco humilhado pelo Fernando Henrique o Fernando Henrique desconsiderava porque ele tinha mesmo um intelectual e o Quércia reagia muito fortemente a isso então esse relacionamento nunca foi muito muito bom mas nessa época então de Fleury o Fleury tentou aprovar essas emendas funcionais pelo interior mas ele nunca teve na realidade um grande destaque político nunca teve um grande uma liderança política que permitiria que ele fosse o candidato naquele momento de 1994 o candidato natural é o seu Quércia mesmo o Quércia tinha saído tinha saído de 1990 muito bem avaliado apesar de todas essas acusações mas ele era tinha sido governador de São Paulo muito forte politicamente o PNDE era muito forte e o Quércia seria provavelmente o candidato a presença de Fleury que não foi em 94 candidato em 94 como foi a sua campanha e como foi a sua vitória para o deputado caderal aí já foi mais fácil porque aí já vinha aí já tinha ultrapassado aquela do momento de 90 como eu disse estava abaixo de zero já tinha sido eleito deputado federal já tinha tido um papel importante nos trabalhos que já tinham e assim no ministro já tinha tido uma projeção importante fez coisas que algumas coisas recuperei trem ligação São Paulo Rio trem de Prada as coisas que a gente faz isso aqui é um pouco de marca porque depois anos depois também o trem de prata não aguentou e acabou sendo fechado não tinha viabilidade econômica então mas eu apareci como alguém que teve um papel importante boa votação boa votação expressiva votação e fui eleito com tranquilidade na reeleição do prato naquele ano 94 na eleição de governador em São Paulo o candidato que tinha sido lançado pelo pelo Fiori foi o Barros Munhoz uma campanha muito fraquinha muito ruim o nome dele não é um nome suficientemente forte amigo estadual e 94 foi muito difícil ele passou para o segundo turno com dois candidatos 94 foram dois candidatos para o segundo turno foi o Maluf e o Fiori e o Mário Covas foram o segundo turno Mário Covas inclusive tem uma diferença pequena em relação ao candidato petista uma diferença muito pequena e aí nós imediatamente eu linderei imediatamente um processo de ida do pessoal do primeiro todo para apoiar o Mário Covas contra o pai e o Fiori humilhantei do comitê do Mário Covas e disse Mário nós viemos aqui para dar o apoio a você não estamos perguntando a você se você quer ou não quer você não pediu nada nós vamos fazer isso quer queira quer não queira você vai ser o nosso candidato no segundo vamos ser elegidos quer mudar elegem nesse período de 90 a 95 de 88 a 95 não agora vamos parar vamos parar o que o senhor tinha dito uma hora já não falei que a gente chegava até 94 chegamos em 94 é interessante até a gente compor doutor Godman como se dá sua candidatura a vice-governador do estado eu saí da liderança do partido deixei início 2006 já era o ano eleitoral e eu tomei a decisão naquele momento eu estava completando 36 anos de mandatos e já muito cansado desgastado com a atividade congressual desde que eu comecei a atividade congressual ela tinha um caráter ela tinha uma uma forma havia um objetivo muito claro era derrubar uma ditadura reconquistar democracia depois se conseguiu isso depois foi a construção da democracia as mudanças de legislação as mudanças constitucionais eu passei por todo esse período por seis mandatos federais portanto com 24 anos de atividade como deputado federal 24 anos com mandato com o deputado federal e seis mandatos é um exagero é um exagero você fica longe da família fica em Brasília durante a semana vai e volta toda semana a família fica em São Paulo você não vê seus filhos crescerem você não vê seus netos nascerem eu no meu do meu primeiro mandato deputado federal em 1979 primeiro mandato no dia da posse na semana da posse nasceu minha filha estava em Brasília minha filha estava nascendo em São Paulo então isso é um quadro que sempre te deixa muito angustiado porque todo contato durante a semana é contato telefônico é um intenso trabalho intenso uma intensidade muito grande e eu tomei essa decisão no final já em 2006 saindo da liderança e que eu não queria mais ser candidato não queria até mais não queria ser candidato não queria disputar nada apesar de que ainda naquele ano 2006 quase se foi para uma prévia uma disputa de prévia e eu participei dessa vamos dizer assim dessa andança pelo Estado discutindo nos diversos diretórios do Estado a possibilidade eu e outros outros do PSDB de serem candidatos naquele momento ainda o Serra não tinha se decidido a ser candidato a governador era prefeito de São Paulo e não tinha se decidido porque era muito cedo ainda ele tinha estava no segundo ano do mandato do prefeito apesar de bem avaliado ele titubeou muito vacilou muito em ser candidato a governador em função do pouco período que tinha estado na prefeitura então houve uma eu falei bem eu até me disponho a fazer uma disputa e disputar a governança do Estado mas não me disponho mais a disputar mandato parlamentar ou seja eu não quero ir para Brasília mais 24 anos em Brasília foi é o limite além do limite suportável por qualquer e aí no último período foi muito complicado todos os períodos foram complicados desde o primeiro período de luta na ditadura reconstrução fazer governo Figueiredo tensões todas que existiam todas foram complicadas e nesse último período extremamente complicado e cansativo então estava muito esgotado e tinha eu não quero mais esse ano 2006 eu não quero disputar e avisei as lideranças do partido avisei o Serra na época e o Serra acabou se tornando candidato a governador o candidato a governador ele me chamou queria que eu fosse candidato a deputado federal e eu insistia de que eu não queria ser candidato a deputado federal mais fiquei durante um período ainda vacilante também porque eu dizia eu quero participar das campanhas vou fazer as campanhas participo faço coordeno as campanhas faço o que for necessário mas não quero ser candidato não quero não quero mais mandato até que um certo momento ele por decisão dele própria dele me chama e diz olha eu gostaria que você fosse o vice candidato a vice havia umas sugestões de nomes e tal e eu achei que você era o melhor nome para ser o meu candidato a vice disse não vice tudo bem não tenho nenhuma objeção a ser candidato a vice não quero ir a Brasília mas aqui em São Paulo sendo vice qualquer papel que você me dê que eu tenha no governo tá bom sendo vice eu estou disposto a enfrentar ele estava disposto realmente a mudar de vida e e 2006 então houve a eleição o Geraldo como eu disse foi candidato federal acabou sendo candidato a presidente da república um primeiro turno bom segundo turno ruim e acabou tendo um resultado um resultado ruim não que outro vencesse ninguém pode dizer que o outro fosse um outro candidato venceria não dá para a gente afirmar isso não mas acho que nós podíamos ter no segundo turno ter do melhor que no primeiro turno o que é normal e eu aí então me elegi vice-governador ajudei na montagem do governo participei junto com o Serra em todos os momentos da montagem praticamente da escolha dos nomes opinando sugerindo nomes para a montagem do secretariado ele num primeiro momento até achei uma coisa interessante ele ele achou que eu era vice-governador então eleito ele achou que eu devia ser secretário da segurança pública é uma coisa interessante porque a segurança pública eu acho que meu perfil não tem nada a ver com isso não acho que é uma pessoa precisa ser alguém que tem presídio político tem força política e tal mas aí eu o convenci de que não era uma boa dizendo para ele o seguinte você segurança pública sempre você pode ter uma crise no meio na segurança pública você tem episódios que fogem ao seu controle você pode ter uma crise a qualquer momento você é obrigado a demitir o secretário de segurança pública e o secretário tem o vice-governador que amanhã pode ter necessidade de assumir o governo não é uma boa não é uma boa ele se convenceu disso aí então ele disse bom então pensou pensou você vai ser o secretário dos transportes eu já tinha sido ministro dos transportes era uma coisa até razoável eu pensei será que deixa passar uns dias ele viajou deixa passar uns dias quando ele voltou ele falou acho que também não é uma boa esse negócio de transportes não porque você vai enfrentar os empreiteiros você vai ter desgastes é também uma área delicada onde correm muitos interesses econômicos esses interesses econômicos podem levar também a denúncias que ficam no ar suspensos então o serviço de governador é melhor e aí ele passou a sugerir que ele ia montar uma série de conselhos que eu ia coordenar os conselhos conselho social conselho econômico eu nunca achei que desse certo esses conselhos e ele também se deu conta de que não dariam certos conselhos finalmente um dia ele chega e diz olha eu pensei bem e eu gostaria que você fosse secretário de desenvolvimento econômico secretário que era antigamente ciência e tecnologia de desenvolvimento econômico até eu disse para ele bom aí é uma até uma secretaria tranquila mais fácil mas pouco pouco pouca importância ele falou ah mas você me disse uma vez quem faz a secretaria é o secretário uma secretaria o que importa é quem é o secretário secretaria pode ser muito bom secretário ruim ninguém sabe que existe secretaria pode ser uma secretaria de menor peso aparentemente mas um bom secretário faz a secretaria aparecer e aí foi interessante porque você tem razão eu disse isso para você uma vez mesmo e acho isso mesmo quem faz uma secretaria é o secretário que é o homem principal se ele é o bom secretário o resto vai bem se é o mau secretário o resto vai mal isso vale para o ministério também pega um ministério o ministro é bom o ministério vai bem o ministro é mal esquece porque vai todo o ministério vai mal então acabei me tornando secretário de desenvolvimento econômico que era antiga ciência e tecnologia ele retirou naquele momento ele resolveu retirar da secretaria uma coisa que era da secretaria que era o ensino superior as universidades e a e no momento subsequente a FAPESP é eu foi uma foi uma um arranjo dele com o ex-deputado na época José de Stodemo Pinota depois faleceu eu achei errado ele fazer isso mas ele tinha algum tipo de compromisso que eu não sei qual é nunca soube qual é mas ele ele acabou tirando o ensino superior da área de ciência e tecnologia eu fiquei com a parte de ciência e tecnologia vamos dizer o ensino técnico tecnológico ficou subordinado na minha área o centro Paula Sousa que é do ensino técnico tecnológico subordinado também o IPT Instituto de Pesquisas Tecnológicas o IPEM que é Instituto de Energia Nuclear enfim e todo o relacionamento com a área do desenvolvimento com o empresariado digamos assim porque a área se focou muito na questão do próprio desenvolvimento econômico ou seja de atração de capitais de atração de investimentos produzindo investimentos produzindo crescimento econômico e produzindo evidentemente empregos e impostos também então é uma área que te exige muito contato com a área empresarial te exige muito trabalho com ela porque ela sempre demanda demanda privilégios fiscais tributários e você sempre tem um sempre com bastante conflitos eu fazia a intermediação principalmente com a fazenda e o planejamento a fazenda sendo muito rígida não quer abrir mão de receita a tendência da fazenda é essa e nós então tínhamos muitas mas enfim os embates eram muito interessantes e a gente tinha uma relação de governo muito boa porque o governo não foi montado como feudos nós não fizemos uma montagem de governo através de este partido fica com isto este partido fica com aquilo a não ser por exceção ou seja o governo tinha toda uma integração pessoas de diversos partidos participavam do governo mas não havia um pedaço que é de um um pedaço que é de outro não existe esse pedaço nem muito menos a autonomia desses pedaços tudo era bastante integrado então as relações elas fluíam bem quando você tinha divergências entre secretarias nós tínhamos frequentemente não qualquer divergência vai ao juiz que é o governador o juiz maior naquele momento eu e a fazenda por exemplo tinham vários momentos de divergências vamos levar essas divergências o governador o governador resolve resolveu está resolvido acabou encerrado o assunto e fizemos isso e a coisa caminhou bem rapidamente eu acho que o governo dessa forma funcionou bem funcionou bem com a Assembleia Legislativa não precisou de mensalão de mensalinho absolutamente nenhum não se faria isso mesmo mas teve uma relação muito frutuosa muito positiva com a Assembleia com os deputados todos à medida em que você atendia as reivindicações regionais que eles traziam das suas áreas das suas bases eleitorais o que é uma coisa bastante legítima o deputado representa uma região tem uma base eleitoral numa região em determinados setores categorias ele traz aquele tipo de reivindicação que a população local de alguma forma pede e você dentro da medida das possibilidades e aí o quadro econômico foi um quadro econômico positivo dava para você então fazer o atendimento para os deputados e com isso nós passamos os quatro nós com muita tranquilidade o funcionamento dessa 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 base econômica dessa base política aliás a base política do governo implantamos uma série de na minha área como secretário de desenvolvimento implantamos uma série de mudanças importantes no ensino técnico porque nós tínhamos uma uma estudando no ensino técnico aproximadamente quando começamos pouco mais de 70 mil alunos matriculares de ensino das escolas técnicas mais ou menos 70 mil e nas faculdades de tecnologia mais ou menos 20 mil e ele resolveu ele fez um programa pediu um programa a gente criou um programa para quase multiplicar por duas vezes e meia o que existia ou seja 150% a mais passando vamos dizer por mais 100 mil aproximadamente mais 100 mil vagas no ensino técnico aos quatro anos e mais umas 20 mil vagas um pouco mais de 20 mil vagas no ensino tecnológico nas faculdades de tecnologia eu procurei distribuir isso geograficamente nas áreas mais de maior necessidade que você percebia onde você tinha uma demanda maior e conseguimos cumprir quer dizer ele achava até que ia ser muito difícil cumprir essa meta era uma meta que ele estabeleceu mas eu me empenhei pessoalmente na constituição dos grupos de trabalho dentro da secretaria e acompanhava isso quase que diariamente o andamento das coisas acompanhar mesmo mesmo diariamente quase que que a única forma que você podia cumprir o plano a meta que a gente tinha estabelecido cumprimos a meta aliás ultrapassamos a meta porque além de a gente construir prédios novos nós passamos a aproveitar ociosidade que existia na rede estadual inicialmente de salas de aula de rede física e posteriormente na rede municipal por exemplo todos os centros integrados aqueles os centros que a Marta começou a criar e o Serra depois prosseguiu os CIEPS CIEPS estavam ocupados durante o dia mas estavam ociosos à noite então passamos a fazer os cursos à noite então fomos flexibilizando criando cursos à noite criando cursos de manhã de maneira que nós ultrapassamos essa meta que tinha que se estabelecido ultrapassamos e o fizemos uma remodelação muito forte do IPT o IPT era uma entidade mais de centenária mais de centenária o IPT foi com o tempo ao invés de ser um instituto de pesquisas passou a ser um prestador de serviços prestador de serviços para o Estado e prestador de serviços para empresas ou prestador de serviços os mais diversos e estranhos possíveis por exemplo se você quisesse fazer um serviço de desratização ou des desinfecção chamava o IPT dava um orçamento e produzia fazia aquilo que fazia qualquer empresa de diretização fazia então eu comecei a eliminar essas funções que o IPT começava a ter até em função da necessidade de obtenção de receita precisava ter receita começou a fazer qualquer tipo de serviço comecei a eliminar esses serviços para voltar a condição de pesquisa pesquisa e desenvolvimento relacionado com as empresas fazendo em vários momentos em associação com as universidades com as fundações das universidades já dirigindo foco como por exemplo foco para nanotecnologia coisa que não existia mais não deixando de fazer alguns serviços por exemplo a IPT passou a fazer cada vez mais serviços importantes para a Petrobras mas é serviço ligados realmente a tecnologia por exemplo pesquisas de exploração de petróleo em áreas profundas vários tipos de pesquisa em cima de equipamentos resistência dos equipamentos uma série de coisas desse tipo que foi uma prestação de serviço mas tinha elementos de pesquisa e de desenvolvimento tecnológico então mudou o eixo esse eixo do funcionamento do IPT e passamos a estabelecer uma relação muito próxima do empresariado buscando investimentos criamos inclusive agência de fomento criamos duas agências na realidade uma agência de fomento que permite na hora uma espécie de BNDES paulista é uma agência de fomento e com um capital de um bilhão começou a fazer o financiamento de pequenas e médias empresas e constituímos uma agência de atração de investimentos a Invest São Paulo que era a fachada vamos dizer a vitrine nossa para trazer investimentos então o que nós começamos a fazer da própria secretaria e depois criamos a agência hoje já funciona essa agência a todo vapor mas ainda no começo era a própria secretaria que fazia isso eu fiz muitas viagens para o exterior fazendo exposições da potencialidade do Estado de São Paulo da potencialidade do mercado da capacidade de capacidade de infraestrutura que tinha isso me permitiu por exemplo a gente trazer para São Paulo durante o meu período a fábrica da Toyota uma expansão grande da Toyota em Sorocaba e uma fábrica da Hyundai em Piracicaba e outras muitas outras fábricas estou citando duas delas porque foi um envolvimento quase pessoal meu foi ao Japão foi à Coreia Coreia do Sul negociar com ele com os empreendedores então foi um período quase que dois anos de muita intensidade de muito trabalho nessa área dessa secretaria mas ao mesmo tempo eu fiquei eu era presidente do conselho gestor das PPPs das parcerias público-privadas começamos a desenvolver parcerias público-privadas onde era possível colocamos em funcionamento a parceria público-privada de ampliação da capacidade de produção de água de Itaiasupeba que fornece agora para Sabes uma quantidade bastante expressiva 5 metros por segundo de água que foi feita numa parceria público-privada e das concessões fui presidente do conselho diretor do plano estadual de desestatização e aí toda uma série de rodovias que estavam que eram operadas pela Dersa nós passamos a fazer as concessões como a Dom Pedro Carvalho Pinto várias delas e o papel da Dersa ficou qual? o papel da Dersa era de uma antes era uma operadora 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 agora passou a ser quase que apenas uma construtora hoje ela tem ela vai ter um papel provavelmente de administrar uma ou outra coisa talvez o trecho norte do Rondanel e administrar ela não supervisiona as concessões? não mais não mais quem supervisiona as concessões é a Artesp é a agência reguladora de transporte do estado de São Paulo tem uma agência especificamente para isso então eu presidi essas duas entidades onde a gente discutiu muito o processo de concessão de vários setores da administração estadual ou de parcerias público-privadas também em vários setores então fiquei muito ligado a essa área toda uma área de infraestrutura principalmente a partir daí esse foi meu papel durante durante dois anos e durante um período também depois que eu fui vice-governor me mantive como vice-governador mas aí eu deixei de ser secretário de desenvolvimento porque em um determinado momento aí volta-se a questão política porque depois voltando à questão política em 2008 nós tivemos a eleição para prefeito de São Paulo e aí houve um conflito muito, muito forte dentro do PSDB para o conflito Serra tinha sido prefeito tinha sido eleito governador quem assumiu foi o Kassab que era o vice nós éramos aliados trabalhamos juntos o tempo inteiro e para nós a candidatura natural a 2008 era o Kassab ser candidato à reeleição inclusive em termos de avaliação da opinião porque era boa uma avaliação boa uma avaliação boa ainda sem aquele conhecimento grande da população mas tinha uma avaliação boa o governo certo tinha ido bem ele tinha sido o nosso aliado o nosso vice era natural a candidatura dele nós achávamos que o PSDB devia apoiá-lo a boa parte do partido entendeu isso que devia apoiá-lo quando o o Geraldo Alckmin começou a postular também a candidatura a prefeito e aí criou-se uma situação muito difícil porque Geraldo Alckmin é o PSDB do nosso partido o Kassab não é mas o Kassab era o nosso aliado prefeito candidato natural à reeleição para que você resolvia a coisa havia havido algum tipo de acordo prévio na saída do Serra da prefeitura com o Kassab não havia não havia acordo prévio mas era uma situação natural o Kassab tinha ficado no governo um período pequeno ainda pequeno o Serra saiu saiu para ser candidato em 2006 saiu da prefeitura em 2007 saiu da não saiu da prefeitura o o Serra saiu da prefeitura em 2006 para ser candidato em 2006 o Kassab assumiu e passou dois anos depois ficou dois anos e pouco estava bem avaliado que era o candidato natural que era o candidato que podia pela legislação podia ser candidato à reeleição o Geraldo Alckmin apareceu como uma alguém que desejava fazer isso e o partido uma parte do partido também desejava ter um candidato do partido não o candidato contra o Kassab o Kassab o Kassab não era não era do partido isso criou um conflito muito difícil porque nós todos tivemos uma aliança com o Kassab éramos a expressão mesmo expressão era o mesmo governo a continuidade do mesmo governo como é que nós vamos como é que nós vamos fazer a campanha contra o Kassab que é nosso governo que jeito você vai fazer houve uma tentativa de negociação e aí eu mesmo participei intensamente disso promovi uma reunião com o Serra e o Aluísio Nunes Aluísio Nunes então chefe da Casa Civil que era pretensamente também um possível candidato a governador em 2010 além de eu também como vice e como eventual governador mais adiante podia ser também candidato a reeleição em 2010 e coloquei a questão para o Serra e chegamos à seguinte conclusão que do ponto de vista político havia um interesse que a gente mantivesse essa unidade mantivesse um conflito nessa disputa e que ofereceríamos ao 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 Geraldo que ele não disputasse a eleição municipal que apoiassemos o Kassab na municipal e que ele nós assumiríamos o compromisso que ele seria o candidato na sucessão estadual em 2010 me lembro até que na reunião o Serra até se virou para mim e disse e você não vai não cria obstáculo a isso porque eu podia ser um eventual candidato em 2010 eu disse não já disse para você que eu não sou obstáculo a coisa nenhuma quando ele me convidou lá a ser candidato a vice eu tenho só muito receio que amanhã você possa ter qualquer conflito com alguém aqui eu falei isso não vai existir isso não vai existir pode tirar o cavalinho da chuva que não vai existir esse conflito eu falei para você lá atrás que esse conflito não vai existir se é interesse em fazer essa composição eu estou de acordo ele perguntou a mesma coisa para o Aloysio o Aloysio falou também estou de acordo ou seja aí eu fui procurar o Geraldo conversei com o Geraldo mas Geraldo nós conversamos achamos isso queremos te oferecer essa proposta você é candidato a a governador fechado conosco e agora o candidato é o Kassab ele me disse ele me disse não eu já fui governador e não quero mais ser governador agora quero ser prefeito e deu essas razões porque gostava de ser prefeito achava que era muito bom aproximar o povo e tal mas a expressão forte muito forte e bastante incisiva dele foi eu já fui governador não quero mais ser governador bom diante disso a proposta estava encerrada não tinha mais condição e ele insistia ir para a convenção houve quase uma disputa na convenção de uma parte do partido que queria colocar o nome do próprio Kassab porque o PSDB apoiasse o Kassab e outra parte que queria que fosse o Geraldo e no fim nós entendíamos que aquele conflito interno se tivéssemos uma disputa ia ser um tiroteio muito delicado internamente e aqueles que estavam defendendo a canatura do Kassab na convenção recuaram e o Geraldo foi aprovado na convenção o querer teria dado de resultado na disputa se houvesse essa disputa era muito difícil todos os vereadores naquele momento estavam com o Kassab eram base do Kassab eram aliados do Kassab participavam com o Kassab tinham parte do governo com o Kassab havia secretários do PSDB na prefeitura vários secretários uma boa parte Walter Feldman Walter Feldman da educação da saúde do planejamento das finanças quase todo o governo André Matarazzo quase todo o governo era o mesmo governo que veio do Serra quase todo ele governo era do PSDB os vereadores a maioria da bancada era do PSDB de apoio ao Kassab mas convenção aprovou o nome do Geraldo Alckmin é claro que uma parte do partido acabou não tendo nenhum entusiasmo não tinha como sair para uma campanha de repente de um dia para o outro dizer olha eu até dizia para o Geraldo Geraldo vai ser muito difícil você fazer uma campanha porque você não é o candidato de oposição o candidato de oposição está tomado é a Marta né é a Marta que era a candidata da oposição o PT tem um candidato candidato da situação você não é o candidato da situação é o Kassab você vai ficar numa situação muito difícil você não fica nem aqui nem ali em política numa disputa eleitoral ou você é oposição ou você é situação aí ele diz assim não eu vou fazer uma campanha propositiva olhando para frente falei bom isso é muito bonito mas no termos eleitorais não funciona mas eu estou muito bem a pesquisa me dá muito na frente e o Kassab não estava bem na pesquisa ela me diz é pesquisa hoje a campanha eleitoral isso muda eu tenho histórico das campanhas eleitorais porque eu convivi todas elas desde 1970 me mostraram isso a cada dois anos eu via isso eu via isso via uma coisa no momento de campanha outra coisa no momento da eleição em geral o registrado eleitoral não tem nada a ver com o momento anterior das pesquisas que você faz eu diria que 90% 10% não teve momentos momentos por exemplo me lembro da disputa quando o Maluf disputou disputou com o Suplicy a Luísa Nunes era o vice-governador de São Paulo disputou também a prefeitura do PMDB o Maluf pelo partido dele acho que foi o PDS na época e o Suplicy candidato do PT eu dizia um ano antes essa situação que está agora essa vai ficar até o final Maluf a polarização é muito clara Maluf e Suplicy vão para o segundo turno o Aluísa não vai Maluf e Suplicy e no segundo turno vai dar Maluf infelizmente vai dar Maluf ele não deu outra exatamente o que deu então esse episódio agora de 2008 episódio muito desgastante internamente porque a campanha começou a se dar e aquilo que era previsível aconteceu quer dizer o Geraldo foi perdendo substância porque não tinha um discurso não era nem oposição na situação o Kassab como situação discurso de situação o PT como discurso de oposição foram os dois foram os dois para o segundo turno e o PSDB o Geraldo não foi para o segundo turno então o segundo turno evidentemente ganhou venceu o Kassab mas isso criou naquele momento uma uma um conflito interno que evidentemente se manteve em grande parte se manteve em parte porque você tem algumas pessoas que digamos não aceitam os resultados na naturalidade da política do resultado que afinal de contas é o povo que decidiu quem decidiu isso não fomos nós não foram os partidos que decidiram o povo que decidiu aquilo lá fomos nós que decidimos apoiar não apoiar aqui que deu o resultado a vitória do Kassab o povo decidiu isso daqui mas o grupo que perdeu talvez tenha responsabilizado o outro grupo pela derrota aí tem uma parte do oportunismo nisso para poder se qualificar perante o Geraldo que tinha sido derrotado naquele momento que poderia vir ser o candidato a governador em seguida passaram a hostilizar aqueles que tinham apoiado o Kassab então 2006 antes de eu chegar a eleição 2010 ainda chegando aí a 2010 ainda em 2000 2006 2007 2008 eu sou secretário de desenvolvimento 2009 2008 final 2008 depois da eleição do prefeito quando o Geraldo foi derrotado o Serra resolve me chama e diz olha eu gostaria de convidar o Geraldo para ser o secretário de desenvolvimento que acho que no quadro de secretário que tem que é a que mais seria o perfil mais adequado para ele neste momento foi tudo bem não tem problema nenhum não tem problema nenhum eu volto a minha condição de vice-governador simplesmente e é o que aconteceu ele passou a ser o secretário de desenvolvimento e eu voltei a função de vice-governador ao mesmo tempo em que eu vinha continuei fazendo aquilo que vinha fazendo em relação ao conselho gestor das ppt's ao conselho ao conselho diretor do plano estadual de desestatização eu passei a estar mais próximo passei todas as reuniões todos os debates todas as decisões onde o Serra fazia no seu gabinete e eu estava presente aí eu passei durante todo o ano vamos dizer assim 2009 participando de todas as decisões dando minhas opiniões nas reuniões e portanto tendo um conhecimento muito profundo de todas as áreas de governo agora doutor Goldmann na sua passagem ainda agora que o senhor toca nesse assunto da sua volta como vice-governador o senhor teve a oportunidade de atuar na educação técnica no estado de São Paulo já havia tido contato como secretário de planejamento na época do governo Quercia com a questão da educação como é que o senhor da administração mas teve contato com aquelas questões que o senhor relatou para a gente sobre professorado público tudo isso como é que o senhor viu a questão dessa administração da educação do ponto de vista do ensino técnico em relação às dificuldades que existem de administrar isso na secretaria da educação essa secretaria o ensino técnico não está afeto da secretaria da educação isso exatamente da secretaria da desenvolvimento o senhor viveu essas duas realidades eu acho que é um correto porque são dois digamos duas formas duas figuras diferentes a secretaria da educação tem uma imensa uma gama imensa de todo o ensino fundamental ensino básico ensino médio que comporta para mais de 6 milhões 6 milhões de alunos é uma massificação uma universalização enquanto que o ensino técnico ele é mais especializado ele é mais focado tanto é que você tem hoje 200 mil alunos no ensino técnico e uns 50 mil no ensino tecnológico ela se tornou uma máquina bastante grande também mas nada comparado com a secretaria da educação é diferente então ela tem uma estrutura diferente o centro Paulo Assouza as contratações são diferentes são seletistas enquanto que no setor do estado secretaria do estado são estatutários é toda uma configuração diferente todo o currículo é um currículo específico no ensino técnico e tecnológico já tem matérias específicas ou é informática ou seja o especialista em informática ou especialista em mecânica ou especialista em florestas ou especialista em meio ambiente enfim coisas as mais diversas mais de 90 100 especialidades não tem nada a ver com a secretaria de educação que procura dar um ensino geral e universal no caso do Paula Souza por exemplo para entrar lá tem que fazer um pequeno vestibular vestibularzinho no qual a proporção de candidatos por vaga é de 5 a 6 por 1 candidatos por vaga é uma proporção bastante uma situação bastante diferente bastante diferente então a secretaria de desenvolvimento através do centro Paula Souza faz esse ensino técnico tecnológico a secretaria de educação faz o outro mas eu participei nesse período então como vice-governador tem discussão toda a criação da da política de incentivos para tanto de prêmio de bônus pelo avanço das classes pela melhoria da qualidade das classes quanto pelo a promoção individual de cada professor em função dos concursos públicos que estão sendo feitos para premiar digamos os mais esforçados os melhores a mudança durante o governo dessa ótica de você que você tinha anterior de fazer um reajuste linear igual para todo mundo todo mundo é igual o que trabalha mais o que trabalha menos o que se esforça o que não se esforça o que estuda mais o que estuda menos tudo é a mesma coisa se procurou então com isso é uma política de recursos humanos estabelecer as diferenciações de promoção em função não só dos resultados das classes mas também em função do esforço individual de cada um da sua preparação da sua melhoria do seu conhecimento do nível de conhecimento interrompe uma aguinha que secou a garganta o secretário Alckmin continuou a sua política frente a secretaria vamos vamos ah o senhor concluiu o raciocínio desculpa não não é que eu ainda estou vamos dizer fazendo uma seguindo ainda então deixamos essa pergunta de lado continuamos mas de qualquer forma sim continua a resposta é sim ela continuou sim na mesma na mesma linha na secretaria de desenvolvimento na política do ensino técnico tecnológico mas naquela época já em 2000 então em 2009 Alckmin secretaria de desenvolvimento lá ele continuou claro continuou lá e continuou já agora em 2011 também continuou continuou a mesma mesma linha a mesma linha política e já 2010 começa a se aproximar 2010 da discussão em torno da da sucessão tanto da sucessão do Serra como da candidatura das candidaturas eventuais à presença da república no campo do Estado havia uma situação na minha cabeça pairava aquela frase dita pelo Geraldo a mim antes da eleição prefeito eu fui governador e não quero mais ser governador mas é começava a ficar mais evidente que ele reformulava essa posição dele e começava a pensar de fato em ser candidato a governador de 2010 ao mesmo tempo quais seriam outros nomes possíveis à medida em que eu poderia ver a suceder o Serra se o Serra fosse candidato à presença da república era um nome factível para ser candidato à reeleição assumir como vice assumir governador e ser candidato à reeleição que era natural todos diziam se você for candidato a legenda é sua porque faz parte da naturalidade das coisas ao mesmo tempo só que eu disse isso a eles desde o começo do governo de que eu não pretende ser candidato as pessoas me perguntavam Marçal não quer ser candidato por quê? eu não quero ser candidato porque eu não quero ser candidato às vezes as pessoas não compreendem mas por que você não quer ser candidato não quer ser candidato governador tem uma grande chance de ser governador de São Paulo talvez eu seja governador eu vou ser governador nove meses o Serra foi candidato à presença mas não quero ser candidato à reeleição porque não quero isso depois eu vou completar em 2010 que eu completei 40 anos de atividade política 40 anos sem um guia fora de uma atividade de uma responsabilidade política seja ela legislativa ou executiva e eu queria dar uma parada porque eu não queria mais não queria ser candidato a nada nem a governador muito menos a governador que te obriga uma candidatura te obriga se você é eleito você está quatro anos vamos dizer assim preso para não dizer condenado há quatro anos a passar dia a noite o sábado o domingo minuto a minuto sob tensão digamos assim o telefone do teu lado com as pessoas do teu lado com as pessoas com as crises a resolver com os conflitos a resolver eu tinha feito isso 40 anos praticamente todos os momentos passei em momentos muito delicados da vida política no país eu queria ter um queria já então já sabe em 2010 faria 73 anos eu quero agora dar uma parada quero ver alguma coisa mais que eu não pude fazer na minha vida ler os meus livros que eu não consegui ler ver minha música tocar minha música que eu não consegui tocar falar mais com os meus filhos que eu não consegui fazer ver um pouco mais meus netos crescerem que eu não consegui ver e toda uma série de coisas que pra mim que eu queria viver viver de outra forma também era viver mas viver de uma outra forma ninguém acreditava todo mundo dizia não, essa é conversa vai chegar na hora eu me lembro que um membro do Tribunal de Condição da União um dia como ele está estando em Brasília que tratava de um assunto do governo de São Paulo lá com ele era um ex-deputado federal que eu conhecia bem da Bahia ele me disse você faz muito bem vai levando isso daqui do jeito que você está levando e quando chegar na hora você vai ser candidato mas eu não quero ser candidato ele ria é uma coisa inacreditável eu brinquei uma vez com minha mulher falei pra ela eu converso com todo mundo e digo que eu não sou candidato e ninguém me acredita ela olhou pra mim e falou nem eu ela pensava que ia ser muito bom pra ser verdade ela realmente não queria que fosse é porque em geral os políticos falam que não querem ser candidatos sempre isso então é o tradicional então ninguém acredita bom então não vou deixar pra isso acontecer mas eu dizia isso pro Serra dizia pro Geraldo dizia pro quando o Geraldo não tinha colocado seu nome o Aloysio Nunes veio falar comigo um dia e disse olha o melhor candidato vai ser você porque você vai ser governador e você é candidato pra eleição eu dizia eu não sou candidato o Aloysio se você quiser ser candidato você tem uma boa você é um bom nome acho que você tem uma expressão você é competente você é capaz acho que você deveria ser candidato se você topar então analisa porque eu não seria candidato passamos dois, três meses até que ele assumiu essa ideia de ser candidato levou essa hipótese de candidatura durante muito tempo mas daí o nome do Geraldo então começou a aparecer como candidato e no frigir dos ovos se chegou à conclusão aí o Serra e todos os líderes políticos chegaram à conclusão que o nome do Geraldo tinha melhores condições na disputa eleitoral do que o nome do Aloysio encaminharam então com o nome do Geraldo o Aloysio recuou dessa posição impossível candidato e passou a ser o candidato ao Senado que no primeiro momento ninguém acreditava que pudesse ganhar a minha eleição como sempre aparece nas pesquisas eleitorais feito com 2% não tem chance nenhuma eu repetia sempre isso não tem nada a ver com a eleição não só ele vai bem como ele vai ganhar essa eleição e a gente já tem essa experiência já acompanhou já viveu isso dezenas de vezes já tem sabe como é que as coisas as coisas acontecem então 2010 no plano estadual o Geraldo o candidato o candidato a candidatura unitária todo mundo apoiando sem nenhum tipo de problema sem nenhuma dissenção e teve uma eleição no primeiro turno ainda no plano federal as coisas foram mais complexas porque havia uma disputa uma disputa vamos dizer assim silenciosa pouco silenciosa não tem tão silenciosa mas relativamente silenciosa entre a possibilidade do Serra ser candidato e a possibilidade do Aécio Neves ser candidato durante todo o ano de 2009 2010 até 2010 inclusive essa possibilidade se manteve e o Serra não tomava uma decisão final se era candidato a presidência ou não era candidato a presidência até que de uma certa forma o próprio Aécio acabou desencadeando isso porque o Aécio acabou antecipando uma decisão dizendo que ele não era candidato a presidência que ia ser candidato ao Senado o que deixou digamos assim o Serra sozinho não tinha mais como não ser candidato passou a ser candidato até por ausência de outro por ausência de outro ou do outro passou a ser nosso candidato para a presidência da República uma campanha campanha difícil porque esse período então período em que a conjuntura econômica teve um crescimento econômico expressivo conjuntura internacional muito favorável o desenvolvimento da China o crescimento da China dos países emergentes e a exportação a capacidade de exportação do país que se deu inicialmente era a capacidade de exportação de manufaturados e de produtos primários a medida que o tempo vai passando foi passando essa a proporção começa a se inverter mas de qualquer forma o mundo todo crescendo e o Brasil crescendo também diga-se de passagem no contexto da América Latina um dos menores crescimentos médios foi do Brasil no contexto da América Latina eu acho que no contexto da América Latina talvez o menor crescimento foi do Brasil no contexto mundial até mais do que os países industrializados mas menos que os países emergentes como a China como a Índia ou como a Rússia naquela época mas de qualquer forma nós entramos nós passamos o ano 2008 num crescimento econômico muito forte a partir de um certo momento 2008 principalmente 2009 então vem mais uma crise internacional mas o país com a produção de commodities e com a venda principalmente a venda a alguns países a China foi especialmente para a China foi favorável ela o país teve um teve uma fazinha de vamos dizer de retração no qual o crescimento econômico foi negativo menos 0,5% então menos 0,5% no ano 2009 e começa a se recuperar no ano 2010 mas no conjunto a sensação de alívio da população em relação a sua capacidade de compra continuidade do crescimento do salário mínimo enquanto idade dos programas de Bolsa Família a expansão do crédito porque o dinheiro abundante em plano internacional vindo com abundância e portanto facilitando a expansão do crédito do crédito interno fez com que você tivesse um ano 2010 uma sensação de uma economia em bom estado e isso foi o elemento essencial para a vitória do Lula então em 2010 acho que que nós deixamos mais uma vez de fazer um embate mais direto mais frontal com o partido o partido os partidos são muito frágeis no país talvez o PT seja um partido mais forte e com apoio de governo ele se fortaleceu muito mas houve uma mudança muito importante na configuração do PT aquele PT do passado o PT dos movimentos de luta dos movimentos sindicais o PT da uma atuação muito forte foi se deteriorando foi se corrompendo em governo para chegar em 2010 você ter movimento sindical destruído praticamente sobra nada líderes sindicais todos cooptados ou impostos de governo cooptados pelo imposto sindical ou pela distribuição agora que era só os sindicatos agora também as centrais sindicais um projeto aprovado do governo os movimentos todos populares inexistentes o empresariado de uma certa forma cooptado também principalmente dos grandes empresários através de recursos do BNDES empréstimo do BNDES e uma situação relativamente confortável e até uma expectativa que foi revertida porque eles tinham uma expectativa de um governo Lula sempre um governo muito anti-empresarial anti-empresário ao contrário encontraram no governo Lula um amigo como poucas vezes se encontra e nada melhor do que um amigo do empresário que seja um líder sindical um líder operário porque ele dá credibilidade e legitimidade a esse então grandes nomes do empresariado ficaram muito próximos muito mais próximos do PT do que qualquer outro partido teoricamente liberal ou social-democrata parece um contrassenso mas é isso que aconteceu no país essa conjuntura essa somatória de fatos levou a vitória do Lula em 2010 agora o senhor também acha que com relação a expansão do PSDB em nível nacional ela se tornou satisfatória para conseguir vencer a eleição para além de uma projeção no sudeste não o PSDB não conseguiu avançar muito no plano no plano no plano nacional se postou bem no sudeste se postou bem no sul no centro-oeste mas muito mal no nordeste no nordeste o peso das ações sociais e da cooptação política foi muito forte por parte do PT e por parte do Lula e os resultados foram esses que nós vimos ele conseguiu transferir grande parte do seu prestígio também a uma criatura desconhecida desconhecida mesmo depois de eleito presidente da república ninguém sabe direito quem é Dilma Rousseff doutor Godman muito obrigado hoje pelo seu depoimento nós continuaremos na segunda-feira com a sua posse como governador muito obrigado